Um dos mapas de maior sucesso da história do CS 1.6 Que a Valve de diversas maneiras tentou repetir o sucesso no CS GO Foi totalmente descontinuado Você que está assistindo esse vídeo já jogou a The Underline Aztec? Caiu no chão, sei lá o nome do bagulho Nossa, tentei com a minha mente, mas foi uma bosta ruim Agora eu me ferrei, pai Não, não, é direito aqui Nossa Meu Deus Meu Deus, está lá longe, está lá longe Falta pouco para a Copa Eu pelo menos estou muito ansioso E por conta disso, esse mês o cupom COPA no CSGO.net Te dá 40% de bônus E a possibilidade de participar de um super sorteio que eu farei esse mês Especial Seleção Brasileira Skins raras, caras, com as cores do Brasil CSGO.net, link do site na descrição Você ainda pode participar do sorteio do mês passado De 10 skins que marcaram a história do jogo Dia 3, o sorteio será feito Então utiliza o cupom COPA O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliá Quando o CSGO foi lançado em 2012 Aztec estava lá Afinal, porque é um mapa de muito sucesso no 1.6 Não faria sucesso no CSGO Eu pergunto a vocês Por quê? Fato é que a Aztec flopou completamente no CSGO Porém, por 5 anos Ela ainda ficou presente no jogo Você ainda conseguia entrar no mapa apenas através de um comando Porém, no ano de 2017 A Valve removeu completamente esse mapa do jogo Então hoje você só consegue acessar esse mapa Através da oficina da Steam Porém, em dezembro de 2019 Muitas pessoas acharam que a Aztec poderia estar voltando ao jogo Isso porque em seu Twitter oficial A Valve na época celebrou a aparição do CSGO e do Dota 2 Na lista de melhores jogos de esportes Do The Game Awards 2019 E na imagem que a Valve publicou Tinha ali um pedaço do mapa da Aztec Porém, descobrimos um ano depois Na Operação Broken Think Que na verdade A Valve estaria lançando um novo mapa A Anciente Que é muito semelhante à Aztec É óbvio que foi inspirada Porém, é um mapa muito mais atual Não só graficamente falando Como também estruturalmente falando Além de muito mais bonito Muito mais moderno A Anciente se assemelha muito mais Aos mapas que hoje fazem sucesso no CSGO competitivo A Aztec era um mapa gigantesco Desequilibrado em muitas posições É um mapa que pra muitos Não faz até nem sentido E por isso A Valve desistiu E não deu continuidade ao mapa Porém, rapaziada Um pouco mais de um ano Vem um ligue Que mapa estou? Anciente ou Aztec? Então Eu estou Na Aztec Porém Toda ilustração do mapa É do mapa da Anciente Então É exatamente como a Aztec seria Caso hoje Ela ainda estivesse presente no CSGO É, obviamente a Valve Mano Não permitiria Aquele mapa horroroso Que era Aztec É um mapa muito antigo Assim seria hoje O mapa da Aztec Porém a Valve decidiu Colocar Anciente no lugar E eu gosto muito de Anciente Ó, vou falar pra vocês Esse mapa aqui Ele é bem esquisito É bem esquisito mesmo Eu tive muita dificuldade Pra jogar Mas é uma sensação de nostalgia Eu não vou pagar de raiz Aqui Eu sou Nutella, tá ligado? Nunca joguei Aztec Muito menos S1.6 Mas Pra quem é da época Esse vídeo Será pura Eita preula Mano Mano É a primeira vez na vida Que eu vejo Uma galinha Spawnando De forma natural Enfim Fiquem com o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E comenta aí O que vocês acham Da Aztec E desse remakezinho Pô Achei Achei muito irado Mano Sem caô Não jogaria se tivesse No CSGO Que eu não achei Muito interessante não Achei bem difícil Inclusive Prefiro um acidente Bora galera Só jogar de boi Sem puxar e comunicando Joga no bomba Juntou lá Felipeira Foda É do lado Mas aí mano Não sei pra onde eles podem ver Não, não, não Acho que vou ficar marotado aqui Nossa Tô escutando pra cá Embaixo tem Acho que a gente tá no corredor Tem aqui embaixo Acho Ó Vai tomar no teu cu E maluco Nossa Tem um monte de terra aqui Felipe Matei um Tem mais aqui Matei Ó Tem um perdido Ele não sabe onde eu tô Relaxa Calma Respira Relaxa Não faço ideia Aqui O último tá aqui ó Boa Ó Se liga Vamos tentar atravessar a ponte Acho que é melhor a gente dominar Essa ponte É Aqui né Essa ponte é perigosa Tem trocação Tem lá já Ah Que eu vi Felipe Meu Deus Morri Pega minha M4 aí Não sei que armistão Pega aí e atira no smoke Oh Que sprayzinho hein Meu pai Me derrubaram aqui Nossa mano Esse mapa aí é um mapa de muita trocação longa mano Vamos pra alto também acho Boa Um X1 Um X1 Dois X1 Esquerda É a primeira vez jogando as tags na vida rapaziada juro Não me lembro nunca de ter jogado esse mapa Aproveita Nunca 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 Sem isso Direita tá Pera de mano Sei lá Olha esse sim Não Não Kevin Você sabe que mano Deve ainda bem Mano vou fazer uma diferenciada aqui Foda-se Ai lá eu corri aqui Aqui não leva não Tem bang aí Tem na porta Só um merda Cuidado a porta tá cravada O que eu faço Fiz Agora fui loucado Vou jogar um pouco pra B Mano parece simples até É um corredorzão Que corredorzão Batei um aqui Batei outro Mano quase se deve É um corredorzão É mano Parece que é tipo um Sei lá Mano vem cá Felipe Esse é o amarelo né Será que tem como dar um pé aqui mano Não sei Ó tenta agachar aqui Opa Vou pagar uma Opa Opa Dá Calma aí Mano Calma aí Só dá pra pegar Tudo pra fora Felipe Meu Deus Trê boli Pura aí Ai Ai Boa Splash Passa cal rapaziada Pudeu Felipe Peguei um bombe Ó tem bombe Calma aí Felipe Eu vou pegar Tá Fudeu Fiz uma bang Margar Cala lá Deixa eu pegar ele saindo do bombe Peguei o bombe Tem bang Tem bang Não 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 Tá aqui na ponte 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 Perte Smoke Vai Olha onde tá Vai pra direita Vai pra direita Passa pela direita Direita Não 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 Calma aí Eu vou comer a mente dele Corre, corre, corre Fudeu Um, dois, três, quatro, cinco Deu? Não sei, velho Para, 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 para Para tudo aí O que? Deu Puta merda, velho Confia, papai Tem um aqui, matei Vou magar outra Peguei Passou Tem banho fora aqui, guys, alguém? Não, não Peguei Voltei Esse mapa é uma delícia de AWP, mano Boa Caiu no chão Sei lá o nome do bagulho Tem um aqui na ponta Nossa, tentei com a minha mente, mas foi uma bosta ruim Agora eu me ferrei, pai Não, não, é direito aqui, ó Nossa Meu Deus, tá lá longe, tá lá longe, vai direito Mano Cagão, sem exceção Vai, ó, galera Seguinte, ó Pra sensação Vamos jogar junto, já que a gente não tá muito ligado Vamos passar lá pra B correndo Todo mundo Ó, só eu fui, parceiro Com você aqui, ó Meu Deus Oh, my God Da onde, da onde? Mano, sei lá, caralho Da porta, da porta, da porta, da porta, da porta Meu Deus, olha minha tela Meu Deus Meu Deus Valeu, valeu Tem um ali, tem um ali Tá travado Puta Ó, ó Posso fazer bang, eu acho Não sei se é o Meu Deus Matei um aqui Nossa Ai Ô, saco Calma aí, Felipe Suas costas Tem um aqui que eu escutei Cadê a bomba? Cavalo 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 Tem aqui Opa, aí veio na mira do pai Vem aqui de alpe Calma aí Calma aí Não vou comer esse moque não Só a galera É você aqui que passou esses moques Fui eu que passei Consegui pegar esse quatro Vem, vem Traz pá, traz pá, traz pá Nossa, não consegui menos 70 Calma aí, Felipe Boa Boa Não vai morrer só Agora ganha Temos um round importante aí Ó, tem Ponte Fudeu, guys Tô na base aqui preso agora Como que eu saio? Que eu vou, filho Base Ficou com a bomba lá Ficou com a bomba lá, guys Bode Bode Festa Tentar pescar Nossa, esse pato tem que fazer granada ali O alpe Tem alpe Falei Festa Falei que tem alpe Banguei Vira Passei aqui, mano Meu Deus F analyse Fica aqui na ponte Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica 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 Fic 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 Não galera, vocês entregam muito Não, mas valeu rapaziada, mano Bipolaridade não é uma simples mudança de humor É, Aztecs, eu achei, mano, eu achei um mapa assim Primeira impressão minha jogando Muito abertão, tá ligado? Muito, muito aberto Tem alguns lugares que você quer dominar Que, porra, nem com 50 smokes você consegue limpar o espaço Achei divertido Mas a Uncint é muito melhor E nisso a volta acertou E nisso a volta acertou